Não entenda mal Não quis me aproveitar do momento Do fim do seu relacionamento Que há um tempo já não ia bem Só aconteceu, não foi nada planejado É que eu já tava aqui do lado Eu juro que era só um abraço Eu nem sei se fiz o certo Mas cê chegou perto e eu correspondi Tentei não te beijar, mas eu não vou seguir E a minha consciência nem pra me lembrar Que eu vim na intenção de te fazer sorrir Por causa de alguém que só te fez chorar Tentei te consolar, mas eu não resisti E agora deu medo só de imaginar Se eu me apaixonar Não entenda mal Não quis me aproveitar do momento O fim do seu relacionamento Que há um tempo já não ia bem Só aconteceu, não foi nada planejado É que eu já tava aqui do lado Eu juro que era só um abraço Eu nem sei se fiz o certo Mas cê chegou perto e eu correspondi Tentei não te beijar, mas eu não consegui E a minha consciência nem pra me lembrar Que eu vim na intenção de te fazer sorrir Por causa de alguém que só te fez chorar Tentei te consolar, mas eu não resisti Tentei te consolar, mas eu não resisti Se eu me apaixonar Se eu me apaixonar